Olha isso, meus amigos. É aqui que eu falo pra você que o Rondeiro tá tomando prejuízo. E mesmo a gente tentando avisar, né? Mesmo a gente tentando avisar, e pra você ter uma ideia, a tabela FIP tá 31 mil e ela tá custando 3,900 aqui em BH. 3,900 em BH, porra. Então, só pra você ter uma ideia, imagina. Tem gente pagando 37, 38 mil na Saara. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora a tabela FIP. Olha o prejuízo que esse cara tá tomando. O cara que compra inflacionado, vai financiar. O cara que vai financiar, imagina. O cara financia 38 mil reais, vamos supor. Ele dá uma entradinha ali, mas vai bater 60 mil, 50 e pouco, 60 mil reais mesmo com a entrada. E a tabela FIP é essa aqui, ó. Olha o tamanho da enrabada que o Rondeiro fanático toma em aceitar pagar um absurdo numa moto. Tá ligado? Porra, 30.660, meus amigos. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é uma coisa assim, isso aqui é uma coisa absurda. Isso que, ela caiu, a tabela FIP dela caiu, tá? Ela tava 30, 700 e pouco, ou seja, quase 31 mil reais. Então isso aqui é o Rondeiro que aceita pagar isso aqui, cara. Tem mais que se lascar mesmo. Entendeu? Porque falta de aviso não é. Tem vários vídeos no YouTube, tem vários canais alertando sobre o preço exacerbado que tá sem as mortes. E ainda assim os caras se sujeitam a pagar isso aqui, como é que faz, né? Agora você imagina um cenário aqui comigo, imagina. Imagina aqui o cenário, meus amigos. O cara vai e paga 37 mil reais. Só um exemplo, 35 mil vai. 35 mil reais numa Saara. Que vocês sabem que em muitos lugares é vendido assim. 35 mil. Para e pensa um pouquinho. O cara paga 35 mil reais, sai da loja. Assim que ela sai da loja, já cai pra 31. Porque saiu da loja e perdeu o valor. Entendeu? Perdeu o valor. Acabou. O FIPE dela é 31. Vamos colocar aqui. O cara sai da loja e com a moto já toma esse preju. Aí ele vai andar sem seguro? Com uma Saara dessa aqui? Impossível. Dependendo se... Essa moto aqui, assim como a XRE, vai ter um seguro altíssimo. Até mais alto que o da XRE. Então vocês já pararam pra imaginar o tamanho da enrascada? O cara sai da loja pensando que foi um excelente negócio. Nossa, vida. Saara. Saara rasgando a camiseta. Rasga na boca. Mas aí o cara vai fazer um seguro numa moto dessa aqui? Aí acontece alguma... Aí ele vai pagar fácil mais de 3 mil reais no seguro dessa moto. Fácil. Beleza? Fácil. O que que acontece? Numa cagada, acontece alguma coisa. Um furto, um acidente, enfim, whatever. Qualquer coisa que aconteça, ele tem que acionar o seguro. Vamos supor que essa moto dá um PT. Ele... Né? Um PT pega total, tá? Ele vai acionar o seguro, o seguro vai ressarcir isso aqui, ó. Ó. Nossa, mas a minha moto tá financiada. Dane-se. O seguro não quer saber se tá financiado. Entendeu? Você fez o financiamento, você pagou a inflacionária porque você quis. Entendeu? Você quis. Então, meu filho, arque com as consequências. Entendeu? Por isso que eu falo pra você que o Rondeiro, quando ele compra uma moto inflacionada, não só o Rondeiro e a Marreiro, qualquer marca que o produto esteja inflacionado, ele se lasca bonito, porque olha isso daqui, gente. A FIP da moto é 30 mil. 30 mil. E tem muitos lugares que você é vendido muito mais do que 35. Porra. Uma Saara versão de entrada financiada aqui em Santa Catarina, 48 mil, 1290, igual a 62 mil reais. Você tá louco, velho. Vi uma Saara pessoalmente, só lembrei de quem foi o gênio que pagou isso, certeza foi consórcio. Rapaz, é que tem gente que tá disposto, né? Sabe o que que me vem na cabeça? Sabe? E depois a gente faz umas críticas pontuais, a galera fala que nós critica porque não tem dinheiro pra comprar. Os caras tem uma mente tão rasa, o nível de raciocínio tão raso, que eles, além de ter uma marca de estimação, coisa que eu não tenho, eles ainda querem defender a precificação de uma empresa que nem sabe, nem sabe quem é ele. E o cara tá lá defendendo de graça, sem receber um real pra defender uma empresa que caga na boca dele e não tá nem aí, entendeu? Porra. Aí compra uma Saara disso aqui, toma ali e puxa, velho. A vida é ruim. A vida, nossa, a vida bate forte. Bate forte o quê, meu amigo? Tudo escolhas. Entendeu? Porra. Isso aqui que você fez aqui foi uma escolha sua, tá ligado? Então é isso, né, gente? Toma preju mesmo. O tio Montanha foi incisivo na época e falou. Aí depois, o pior de tudo ainda, é criador de conteúdo querendo surfar a onda, né, pra agradar uma galerinha. O que ele faz? Ele se dispõe a fazer um vídeo falando que, comparando os emplacamentos mensais da Honda com o Royal Infield. Gente, pelo amor de Deus, desde quando a Royal equipara a Honda? São segmentos diferentes, propostas diferentes, públicos diferentes. A galera que compra o Royal Infield não é a mesma galera que consome de uma forma tão ferrinha assim as motos da Honda. Não é o mesmo público. Vocês estão entendendo? E não tem comparação. O cara quer ir comprar uma Royal com uma Honda, né? Eu acho barato a XR. Afinal, não vou comprar a mesma. Agora que tá nos 40 mil, a maioria dos rondeiros não tem nem acesso a consórcio. Então, assim, velho, não tem como comparar, tá ligado? E aí a galera fala, é, vocês não tem o que criticar. Eu critico. Eu critico sabe por quê? Porque graças a Deus, graças a Deus, eu sou ponta-voz pra muita gente. Tem muita gente que chega no canal todos os dias e não vai ser opinião contrária de um ou dois ou três que vai fazer eu mudar o meu pensamento, tá ligado? Então isso aqui, cara, eu faço vídeo pra quem realmente pensa igual a mim e realmente quer mudar o motociclismo pelo simples fato de dizer, não, não, não vou pagar esse preço. Gente, pra outro trouxa. Complicado, meus amigos, hoje você não pode dar opinião de nada mais. Porra, você dá opinião de qualquer coisa aí, você já é taxado de duro, os caras falam que você não tem dinheiro. Eu tenho que dar risada, velho, desses caras, tá ligado? O dia que mandaram esse vídeo pra mim, eu falei, eu não acreditei que ele falou isso, cara. Pô, o cara desceu um nível baixo mesmo. Mas é isso, né? Quem tem disposição e quer pagar um preço desse numa moto, quem sou eu, né, meus amigos?